Olá, eu sou a Cíntia Cassone, professora de psicologia da Universidade Anhembi Morumbi e Centro Universitário São Camilo. Sou também pesquisadora de pós-doutorado da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ. Hoje nós vamos falar sobre mudança de escola. Então, na revista Estudos de Psicologia de Campinas, nós publicamos um artigo intitulado com o texto escolar na transição dos anos iniciais para os anos finais do ensino fundamental. Nesse artigo, nessa pesquisa, nós investigamos os efeitos da transição, levando tais como são percebidos pelas próprias crianças numa perspectiva ecológica de análise. Participaram da pesquisa 379 crianças de ambos os sexos, todas matriculadas em escolas públicas. Essa pesquisa ocorreu em uma cidade no interior do estado de São Paulo. As crianças no quinto ano estavam todas matriculadas em uma escola pública municipal. No ano seguinte, algumas crianças permaneceram na mesma escola, outras crianças foram para uma outra escola municipal e um outro grupo de crianças que foram para uma outra escola estadual. Na coleta de dados, nós investigamos o que? O desempenho das crianças, nós aplicamos uma escala de estresse infantil, nós utilizamos também uma avaliação de habilidades sociais, um questionário de autoconceito e a escala multidimensional de sensação com a vida para crianças. Na análise dos dados, que contou com a parceria de colegas da Universidade do Porto e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, nós utilizamos essa divisão de grupos, então crianças que permaneceram na mesma escola, que foram para uma outra escola municipal e que foram para uma escola estadual. E o que nós tivemos, quais foram os nossos principais resultados? Então, nós observamos que, independente do grupo, onde a criança fazia parte, todas elas apresentaram uma diminuição de habilidades sociais, satisfação com a escola e autoconceito escolar. Nós observamos também que existe efeito da transição antes mesmo da transição ocorrer, então existe uma expectativa de mudança. Então, para aquelas crianças que iam mudar para uma escola municipal, essas apresentaram no quinto ano maior autoconceito e maior satisfação com a vida, enquanto que as crianças que iam mudar para uma escola estadual apresentaram, já no quinto ano, maiores sintomas de estresse. Bom, esse é um comecinho sobre o trabalho, tá bom? O resto do trabalho vocês podem ler, nós temos o link, né, que vocês podem acessar aqui do artigo na íntegra, espero que isso seja, vocês consigam esclarecer algumas dúvidas, né, na leitura desse texto, espero que vocês possam aproveitar esse texto, tá bom? Muito obrigada.